Opa aí irmão, bom dia, primeiro lugar, opa aí é sacanagem que o cara chega Pra ir trabalhar com a farda do trabalho, o cara chega Na porta de casa, uma noite que eu deixo que só dorme dentro da casa da minha namorada Os caras levam módulo, levam a desgraça toda da moto Leva kit Leva a frente da minha moto toda, opa aí que moto, olha pra cadê a moto Opa aí que onda aí, leva banco Deixado só o fundo, não sei nem que milagre, que ladrão é retado pra colocar fundo de moto Leva a descarga da minha moto Aí chega aqui do outro lado Ainda leva uma bateria, leva as peças tudo, opa aí Levou o descanso da moto, o tripé central da moto, os caras levaram, opa aí Bateria zera Minha moto tem 10 meses de comprado Aí deixa assim Aí deixa encostada na parede, né, porque no som deles Isso aí Que bom dia esse, gente